Fim! Bora lá então para mais um vídeo aqui no canal Tony Junior Tech, como fazer para instalar o WhatsApp GB, né, o famoso Atuzi no seu iPhone. Se você não é inscrito no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, afinal tem vídeos novos todos os dias. Deixa o seu like aí, carimbo like, vamos ver se a gente bate 100 likes aqui nesse vídeo aí, tá desafiado aí para você, desafio aberto. Então vamos lá, você tá vendo aqui que eu tô com o WhatsApp Business, né, instalado, que é um WhatsApp tecnicamente aí para quem realiza vendas, quem tem loja e tal, como eu vendo alguns produtos, eu gosto de utilizar o WhatsApp Business, beleza? Eu já fiz o backup aqui do WhatsApp, eu vou entrar em ajustes, vou navegar até geral e armazenamento e vou deletar esse WhatsApp do meu iPhone. Então vou clicar aqui, clicar em apagar app, posso até fazer aqui desinstalar app. Vale lembrar que você precisa realizar o backup do seu WhatsApp antes de fazer esse procedimento, beleza? Então eu deletei e aí você vai precisar também aqui do eSign, beleza? Neste vídeo eu não vou ensinar para você como instalar o eSign, até porque já tem vídeo e eu vou deixar linkado no primeiro comentário fixado, beleza? Entenda aí, primeiro comentário fixado, eu vou deixar linkado para você o vídeo como instalar o eSign, mas o vídeo aqui é como instalar aqui o WhatsApp GB, o Atuzi, no seu dispositivo. Uma outra coisa também que você tem que levar em consideração é que esse WhatsApp GB, ele não faz o backup das suas conversas, ele não restaura também os backups aí das suas conversas. Então tenha em mente isso, você vai usar para você poder fazer as modificações, para você poder ler mensagem apagada, para você responder mensagem sem saber que a pessoa, pessoa, sem você informar para a pessoa que você leu uma mensagem específica, essa é a função do WhatsApp GB. Então eu já tenho o eSign instalado aqui. E aí você precisa de um certificado e eu vou deixar o link para você entrar em contato comigo se você tiver interesse no certificado para não revogar de 7 em 7 dias. Então eu vou entrar aqui dentro do grupo, vou aqui nos arquivos do grupo e aí eu vou aqui achar o WhatsApp, pode ver que tem várias IPAs aqui nesse grupo VIP, somente as pessoas que são VIP entram nesse grupo, tá? Então é um grupo exclusivo, se você adquirir aí o certificado você vai cair nesse grupo porque eu vou te mandar o link assim que você realizar aí a aquisição de um certificado. Aí sobre valores, eu vou te passar inbox se você entrar em contato comigo, mas aí você consegue instalar aqui não só o WhatsApp GB, mas você consegue instalar aqui outros aplicativos aqui como o Instagram modificado, tem mais arquivos IPA aqui disponíveis aqui. Então eu já tô finalizando aqui o download do Atuzi WhatsApp GB, o Atuzi modificado. Algumas pessoas chamam de WhatsApp GB, outras chamam de Atuzi, e aí eu vou te passar, mas no final é a mesma coisa. Fiz o download, eu vou tocar aqui para compartilhar e aí eu vou tocar para abrir aqui com o aplicativo e-sign, beleza? Ele já tá aqui entrando no e-sign e aí o que que eu vou fazer para eu não ter esse revogar em 7 dias? Eu vou tocar aqui no aplicativo, vou tocar para assinar e aí eu vou tocar em assinar agora. Ele vai fazer a assinatura aqui do aplicativo, prontinho, já assinou e agora o que que eu vou fazer? Eu vou tocar aqui em instalar. Então vamos aqui, instalação e depois retornar, que aí ele já vai para para a minha home screen e vai fazer a instalação aqui do WhatsApp GB, beleza? Vou tocar aqui, aqui em abrir, concordar e continuar, permitir notificações, eu já vou inserir o meu número, ok. E se você quiser saber aí todas as novidades, todas as modificações que tem no WhatsApp GB, o link também tá na descrição do vídeo, beleza? Então o link vai ficar na descrição do vídeo para você e aí você vê todas as mudanças e alterações que tem dentro do WhatsApp GB. Ele vai mandar aqui um código SMS e se você não é inscrito no canal, chega de avoadora, clica nesse botão vermelho, carimba a sua inscrição, afinal tem vídeos novos aqui todos os dias, beleza? sempre trazendo conteúdo novo para você aqui, que é inscrito e não inscrito do canal. Mas se você não é inscrito, com certeza você vai carimbar a sua inscrição. Bom, vou tocar aqui em me ligue, código recebido ali com sucesso, vou colocar o código da verificação de duas etapas. Vou pular aqui porque realmente ele não restaura o backup, vou colocar aqui o meu nome, Tony Junior, dar acesso aqui aos contatos. E quando você instalar a primeira vez, pode ser que ele fique nesse formato de conectando. O que você vai fazer? Fecha aqui o aplicativo, beleza? Aguarda aí uns 5 segundos mais ou menos, que você fechou o aplicativo. Então, abre ele novamente e automaticamente ele já vai funcionar novamente. Uma coisa importante também que eu não comentei, os grupos você volta tudo nos grupos, tá? Então todos os grupos que você participa ou participava, você já vai ser automaticamente adicionado. E para você ver que aqui realmente é o WhatsApp GB, vou entrar aqui em configurações. Olha lá, entrei aqui dentro das configurações e aqui tem todas as modificações para você configurar dentro do seu WhatsApp GB. Beleza? Então esse aqui foi mais um vídeo do canal Tony Junior Tech. Eu espero que você tenha gostado deste vídeo. Não esqueça aí de deixar o like, compartilhar esse vídeo com os amigos. Tamo junto, é só o começo. Paz. E até o próximo vídeo. Valeu, fui! E até o próximo vídeo.